Música Parece estar com o refrão todo Que mundo é essa, Márcia? Os dois cantando com a alma Tá chorando? Não Tá vendo a gente é legal, né? Não Foi sem querer Dormi aqui uma aulinha Zero, mano Zero, zero O Bruno dormiu desde quando sai de Londrina, cara Desde, ó Brasil Que dorme, hein? Aí, dorme no Brasil Meu amigo Aí, ó Isso que eu tô falando Bom dia, bom dia Dodge Ram 2500 Night Edition, né? É linda demais Espero que vocês estejam em vontade É uma festa só para os meus convidados Bom dia Eu tô feliz demais com vocês Beijinho Olha aí, moleque Vindo o Boquinha para eu lavar o carro Tá louco? Pé frio, hein? Tá chuva aí, ó Tá louco, hein, Boquinha? Eu não ia lavar hoje Eu não ia com uma carlinha Ah, você tá ligado Eu não ia lavar de novo Eu não ia lavar de novo, ó Carrinho do Do moleque, ó Do Eduardo É, lançou mesmo a braba, hein? Não esqueça Vamos ver se ela consegue lavar Mas enquanto não, eu não lavo, ó Terçou? Hoje é terça ou quarta? Ah, então cortou Cortou É, mano Aí, Boquinha Garagem Contratou eu lavar o carro Um carro por mês É assim que tem que trabalhar Alegria, ó E água vai um caminhão-pipa Esse cara dá trabalho, hein, mano Ah, Léo, socorro E esse aqui? Tem jeito? Esse aqui não vai lavar com o transcap E pegar ele com a Scott Bright Com a Scott Bright Ah, chegou a cara Ah, vagaboda É, da vagaboda Isso é louco, filho Então, por aqui hoje Tá legal, né, pai? É fila É fila Ó Depois é o meu, hein, Bocas? Tem que ter carro pra louvar Ah, vai Ó Só na espuminha, pai Não Dordinho Dordinho, fala pra mim agora Como é que você tá se sentindo ali, aí? Bonito Hã? Bonito É, mostra não é esse carro? É isso Mano, a hora que eu vi que você comprou esse carro Eu falei, caraca Acertou no carro, hein Mano, você Quando você comprou o seu Eu falei, mano, Thiago, mitou É bonito esse carro, né, mano? É sensacional Quer comprar? Eu já tô vendendo É Eu até compraria, mas agora não Mano, é massa Curte, curte que você vai Mano, você vai ver Você vai tirar uma pilha com esse carro Bota o stage 2 Dá um pipezinho Que o carro fica fera E faz drift, viu? Você vai ter que ensinar eu Mano, faz drift pra caramba esse carro Quero fazer Ele é meio fraquinho Mas na hora que roda, roda Eu desliguei o controle de tração Ele deu uma mandada Ele saiu Tem que continuar Não, mano, tem medo Tem medo Parabéns, mano Carro É isso aí, mano Como é que tá? As costas estão rolando Marcos Logo faquinho Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Bom, hein, pai? Bom, hein? Rapaziada, se liga nesse narguilha aqui Que a Nath me deu Mano, me deu novinho Nossa, velho Você sempre gosta Não, novinho Olha, narguilha novo Chama, rapaz Eu gosto assim, ó Essa carninha Olha isso Hum Olha Chega pra tá transparente a água O Julinho é tão mago Vai tão mago Que só colocar ali atrás Do narguilha de lado Ele não aparece Ah, vai Ah, vai